Ai meu Deus, como o dia tá lindo, vou acender essa luz aqui desse cantinho, ó Ai, apaguei a luz, fui do banheiro Vou pegar a escovinha já, pra acordar meus filhos, pra eles já escoarem o dente bem, bem Bom dia, filhos! Vamos acordar? Vamos, vamos, vamos! Ah não, 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 não quero acordar não Vamos, vamos acordar, Amanda, pode levantar, bom dia, filho Ai pai, deixa eu dormir só mais um pouquinho Tá bom, filho, pode dormir, amantinha acordada agora Ele pode, vem, vem, vem Porque ele fez tarefa, ele merece, toma sua escova e vai escovar a dente agora Nossa, que gritaria, Amanda, você não deixa eu dormir, meu Deus Ah, eu deixei, mas é porque você fica podendo dormir até tarde E eu não posso Porque eu fiz essas atividades Mas eu fiz Você fez as atividades da escola, fez, não? Eu fiz, olha, eu vou pegar o livro Então tá esperando, então vamos lá na mesa, eu quero ver Vai, liga o computador aí no Google Crespo Não, tá aqui, ó, no livro, ó Nossa, tá aqui, ó Ah, tá, deixa eu ver Aqui, ó, tá certinho Deixa eu ver, filhos Ó o meu Filha, mas tá a mesma resposta do menino Você colou, filha Não, foi ele que copiou de mim Foi Ela que copiou de mim, pai Não acredito, não acredito É mentira Não foi, foi você que copiou dele, né, Amanda Tá te partindo, sem televisão Ah, viu o que você fez? Se eu fiz Ai, menina, você nem deveria estar aqui Seu chato, ó Ai, gente, meu pai não gosta do meu irmão Toma um presente pra você, filho Pra mim? Olha Não, só pra ele Porque ele fez as atividades da escola direitinho Ele, você colou E um celular pra você ter no Iphone De última geração O Iphone Eu não tenho nem celular Me dá um celular também Vou te dar, filha Você tá merecendo Toma Ah, cadê? Dá uma vassoura pra ela Mas esse celular era do David Um antigo Sim, filha Ah, mas eu não queria velho Eu queria um novo Ah, filha A gente compra depois Então se você fazer todas as tarefas Tá bom E sem sorvete, ó Vou trancar a geladeira Sem nada disso Deixa eu tomar sorvete, pai Eu também, eu também Eu Não, só eu Tá, pode tomar Pode tomar Mas só dessa vez Eu Amandinha, pode só dessa vez Eu posso? Eba Não, não pode nada Eu posso escolher a televisão também? Não, filme não Filme que escolhe nenhum dos dois Sou eu e pronto Deixa no gatinho Não, deixa no gatinho Quem trocou de canal? Foi o David Quem trocou de canal? Foi a Amanda Foi a Amanda Foi o David É, Amanda Tá te castigo mais duas semanas sem ver televisão Nossa Por que? Mas foi o David E eu, menina? Foi sim Você tá querendo fazer tudo culpa sua O quê? Opa, ela tá mentindo de novo É mentira Tá vendo? Tá vendo? Não Tô lavando a mão Quem foi que pegou Quem foi que pegou? Ai, meu Deus O quê? Quem foi que pegou dois reais o meu Fodei Quem foi? Fodei, David Fodei Foi ela Ah, mas eu vou olhar nas câmeras Vou olhar Olha, então Fodei Não, não precisa, rapaz Não precisa, olha Tá estragada Ah, tá Porque Tá estragada Ah, tá Mas não fui eu Fodei, David Foi sim Foi sim Eu vi que foi ela Não, não fui eu Tô começando a desconfiar desse filho Também Só culpa o outro Não deixa eu ver nas câmeras Sim, é Foi eu É, ela tá me acusando muito Essa Amanda aí Vamos, faça uma fila aqui No tapetinho, ó Pra tomar aquele banho Banho? Tá Sim, vem, filha Ok Não, eu não quero tomar banho, não Só a Amanda que ela tá fazendo Eu não quero Eu vou ter que tomar banho Então tá, filha Vai Vai sim E o David, vai ter que tomar banho? Não, porque ele tomou ontem Você não tomou ontem nem anteontem Pode tomar, filha Ah Olha aqui a Amanda Filha O que, filho? Mas ela tá lá no banheiro Não, mas ela que fez isso Quando ela foi aí, ó Cadê? O que? A lareta A lareira Ah, tá Deixa eu ver O que ela fez? Olha o que ela fez Ela desfacou aí dentro, filho? Vem, cabelo É mentira Nossa, mas ela tava no banheiro, David Não, filho Ele quer botar a culpa tudo em mim, ó Seu filho É mentira É verdade Ó, você é que fez isso? Não, não, não Seu chato Fica bem longe de mim Fica, ó Seu filho É aqui, ó Eu vou falar que o pai tá Eu vou falar que o pai Você me pegou aqui, ó Quer ver? Não, não Não fala Não fala Não quero ficar de castigo Não Não Ela me pegou Ela fez o quê? Não Me pegou na máquina de lavar Olha o que ela fez Ah, não acredito nisso não Que vocês estão fazendo bagunça na minha garagem É mentira Ela negou a máquina, olha É mentira É mentira Tô chegando aí Tô chegando Ai, eu tô girando, pai Socorro Eu tô girando Ó, pai, é mentira Tô chegando Não Não, não abre Não abre Olha, foi o que ela fez Eu corro Ah, não, Amanda Você passou dos limites Eu vou te levar pra casa do seu avô Isso, leva Não, não, não Mas não foi eu Ele falou que ia entrar sozinho Olha aí, ó, ó Aí, ó Agarraram a cabeça dos limites Na porta Mas foi você Tá vendo? Foi você Não foi eu David fica me copando tudo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que eu vou no mercado Você não vai, Amanda Só o David O quê? Eu não vou? Eu não? Não Ah, por quê? Porque você não tá comportando É O David tá falando um monte de coisa Que você tá fazendo de errado Mas é ele que fica fazendo coisa comigo Me culpando Me leva Me leva Ai, tá bom, filha Vamos Mas só se você Você sabe fazer slow, ó Ó, ok Não, eu não sei, não Então, vamos Eu quero ir na frente Não, vai lá atrás Não, não Não vai dirigir, não Vai lá pra esse lugar Eu vou ter que ir atrás Por quê? Por quê? Ó, vocês dois Para de chute Vocês não são nem chucha Para com isso Ah Ela é chucha Essa garota é chucha Eu não sou chucha, não Eu sou a Amanda Não sou chucha Ela é a Paquita, né, Amanda? Não Ai, que isso, pai Não sabe o que não? Não sabe? Ai, filha Ó Quem tirou carteira foi sua mãe Fui eu não, aquela louca Ah, tá, tá bom Vamos, vamos Ó, pai Eu vou poder cortar tudo Chorinho Desce daí, Amanda O chorinho vai queimar no nicho do carro Ai, chorinho Ai, tadinho Não, não Ó, vem Tá dignado Vamos, vamos Dividir Vou dizer sim pra você no mercado Pode vir no carrinho Eu Pode escolher o que você quiser Eu Ah, Amanda, não Não, não pode Eu quero sorvete, pizza, chocolate Ó, pode pegar Ó, vou pegar um sorvetinho pra você Ah, meu pai não me dá nada Ó, pai, me dá Deixa eu também Tá bom Só pode pegar um Doritos E uma coquinha Só isso? Só? Aham Não, Amanda Você pode pegar uma maçã E o dele pode pegar tudo? Pode? Sim Ele comportou Eu posso Ah, que pai chato Hoje é a vingança De tudo que você já me fez passar na minha vida Você é um chato Você é um chato Tem mim, já cortou meu cabelo Ah Só bagunça Bem feito também, bem feito Ah, gente Esse meu pai é um chato também Eu vou ficar aqui em cima, ó Sozinha, no escuro Cadê essa menina? Amanda, desce daí Ó, cadê ele também? Toma que ele não me acha Só conta essa menina aí Cadê você? Vamos, vamos pra casa logo Não, eu não vou mais pra casa Porque você não quer mais me dar nada Você só quer dar as coisas pro David Ó E o David faz Então não volta, tchau E o David fica me culpando de tudo Ó É que não precisa ser verdade, David? Não, eu vou dar um serviço pra ele Toma Eu vou ligar todas as câmeras lá de casa E eu quero ver se tudo que a Amanda tá falando é verdade Você realmente tá mentindo Tchau 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 Tchau